Opa, opa, oi MC, você me dá licença, quem vai casar mesmo? É esse rapaz de branco aqui e a noiva que tá atrasada. Ah, entendi, então tá bom. Olha aqui pro espadinho, vai cá meu filho. Eu vou olhar, como é que você chama o casado? Vem cá fazer favor. Claro. Como é que você chama? Eu sou o Rodolff. Primeiramente as bênçãos, tá bom? Obrigado, viu? Deus abençoe. Pai, chama a polícia, chama a polícia. Então, era o meu filho levou a aliança, você quer levar? Eu quero levar. Você quer levar a aliança? Eu quero. Então tá, eu vou pedir que você levou a aliança então pra você. Tá bom, eu vou lhe buscar minha égua então, vou entrar com a minha égua, tá? Então beleza então. Obrigado, viu? Ah, deixa eu te falar uma coisa, posso pedir uma coisa? Pode, ué, é o casamento seu, é um dia especial. É a minha mãe, ela vai casar com o meu pai. Ela gosta muito de você, mas ela tá com vergonha de chegar em você. E aí, meu pai? Beleza, meu pai. Então seu pai teve você com sua mãe antes do casamento? Isso. E aí, minha família é uma bagunça, quer que eu chame ela aqui pra te explicar? Uai, eu não quero não, moço. E aí? Pronto, então. Já que você não quer, já que você não quer, então quer. Não, é porque é não, desculpa que eu sou bipolar. Ah, não, tudo bem. Te entendo, eu também sou bipolar, uai. É. Sem problema não. Pera aí, eu vou descontar minha raiva aqui. Eu sou louco. Eu não tô louco. Eu tô louco. Pronto, não, passou a raiva, pronto. É ela que vai casar? Tem que sentar mais pra trás desse cavalo aí. Eu vou falar bem baixinho pra você aqui, a noiva tá bem ali, ó. Lá atrás ali, ó. Ah, boi, boi. Essa é igual a Creuza. Oh, rapaz, eu tô mançando ela ainda. Vou ter que sentar mais atrás dela. Meu Deus, ó o spoiler da noiva, gente. Ô, noiva! E aí, fale comigo. Aqui, o seu marido deixou entrar com as alianças, viu? Fica à vontade, Nossa Senhora. Obrigado, viu? Você tem a voz assim mesmo ou você tá com um limão na boca? Você vai acabar comigo, eu tô atacando porque na minha casa você tem de vergonha. Uai, crede. Fala, meu filho. E aí, shampoo? Sua. Tá com o meu filho. Calma aí, agora. O quê? Calma aí, agora. Passa pra mim as alianças aí, ô, bull****. Vem aqui. Obrigado. Vixe Maria. Tá atropelou. Tá matando todo mundo aí. Uai, crede. Vixe Maria. Vamos ver a noiva chegando. Calma aí, égua. Vamos ser pai do noivo. Vamos naquilo. Caralho. Caralho. Minha égua, minha égua. Minha égua assustou. Vocês assustaram a minha égua. Vocês assustaram a minha égua. Singularidade do meu universo, Big Bang é o começo da minha vida, células do meu corpinho. Você sabe que desde o primeiro dia que eu vi você, eu me apaixonei. Nós fomos lá pro fim do mundo e demos nosso primeiro beijinho. Fomos muito felizes na nossa vida, até que aparecesse vagabundo. Vagabundo, desde o Rodolfo, viu? Mas, como ele é um rapaz gente boa, eu aceitei ele pra dar a coseta bem, viu? Mas eu te amo, minha mulher Rodolfo, você é um vagabundo. Essa é a minha fala, viu? Deus abençoe à toa. Sérgio, com gentileza, agora que os coroinhas entrem com as alianças. Vamo lá, vamo lá égua, chegou nos momentos, égua. Nossa senhora, carma égua. Carma égua, carma égua, carma égua, carma égua filha da puta. Carma égua, égua filha da puta. Carma 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 égua filha da puta. aqui ó o fulano que fubá na frente aí aí tá aí tá aí mesmo cabelo da cabeça vermelha vem cá cabeça vermelha é do que é isso a cabeça vermelha ela tá linda bonita bonita vem cá aqui na frente ó da aliança aqui ó cabeça vermelha quando foi minha vez ninguém avisou a mãe que coroinha feita porra o coroinha tem que ser criança gente é por isso que a coroinha eles estão deixando a gente sonhar que é isso que é isso rapaz que é da puta meu deus a não a não é verdade é verdade sem começo de lença arrombado na mesma quebrada é uma é uma égua e pode puxar a noiva eu sou fácil o égua feita puta o égua feita puta eu falei que você fica quieta égua meu deus eu falei que você fica quieta égua você não carvou um minuto égua você não ficou um minuto em silêncio o égua você atrapalhou você atrapalhou